oi galera e aí mais uma vídeo aula pra vocês sobre como utilizar as ferramentas do doge bom aqui nós vamos entrar no doge como vocês já sabem toda videoaula eu ensino a vocês como faz isso www.doge.com e aí vamos aqui como o meu já está aberto falando novamente vocês vêm aqui vocês estão vendo aqui a última videoaula eu ensinei como utilizar ferramenta amigos hoje eu vou ensinar vocês como utilizar a ferramenta arquivo vocês estão vendo bom gente essa ferramenta arquivo é para vocês vamos aqui primeiro desculpa ao falar antes de adicionar essa ferramenta vamos aqui editar a página para adicionar essa ferramenta ao seu perfil então vamos aqui achar arquivo arquivo achei bom vamos puxar e arrastar para dentro da página e aí nós vamos deixar essa ferramenta arquivo é onde nós quisermos claro e vamos salvar essa essa página para ver como é que ela vai ficar após salvar a ferramenta arquivo gente eu arquivo essa ferramenta bem interessante vocês podem enviar qualquer tipo de arquivo programas documentos do do word excel músicas vídeos qualquer tipo de arquivo gente vocês podem enviar por aqui e é deixar aqui no seu perfil para que outras pessoas possam baixar esse arquivo então é bem fácil de utilizar bem muito muito bom mesmo esse esse essa ferramenta bom vocês vêm aqui no menu ferramentas que é onde temos todas as ferramentas do doge e na opção arquivo vocês vão clicar aqui ele vai para opções de arquivo como vocês viram lá já salvei no perfil aqui nós temos seus arquivos que são meus arquivos no momento não tenho nenhum aqui nós vamos em arquivos de seus amigos se vocês clicarem aqui vocês vão ver todos os arquivos que seus amigos tenham então no momento ele tem dois arquivos vocês estão vendo cartaz do doge logo do doge logo por exemplo é um arquivo de imagem nós podemos também inserir arquivos de imagem caso se vocês queiram então vocês podem clicar aqui como vocês estão vendo temos a tag que é onde as pessoas irão achar esse arquivo se quiser comentar também pode comentar sobre o arquivo se gostaram ou não tem também aqui a opção de bastar baixar este arquivo então é tudo como vocês estão vendo vocês podem emitir qualquer arquivo para cá vocês podem baixar aqui temos arquivo aqui temos todos os arquivos da rede social então vão ser todos os arquivos mesmo de todas as pessoas que estejam aqui claro que tem aquela opçãozinha de privacidade que as pessoas podem ter mas aqui vão ter todos os arquivos vocês estão vendo todos os arquivos mesmo aqui tem o arquivo de outro colega arquivo de outras informações se vocês quiserem enviar seus próprios arquivos é só vir aqui nessa opção galera enviar arquivo então você vai enviar um arquivo qualquer tipo de arquivo como falei a vocês aqui vocês vão enviar arquivos como é como informei vamos vamos escolher um aqui para fazer só um teste vamos escolher aqui um arquivo deixa eu ver qual eu escolho vamos escolher esse aqui galera é cartaz é um documento do word como vocês viram e aqui vamos colocar um título é cartaz do doji e aqui vocês quiserem colocar uma breve descrição do que é então aqui eu poderia colocar um cartaz de apresentação do doji aqui eu posso colocar tags o que são tags ou descritores são palavras em que as pessoas possam achar que as pessoas quando fizerem aqui é a pesquisa a essa pesquisa e colocarem o nome que vocês escreveram aqui possam achar esse arquivo entendeu aqui nós como informei a vocês ainda tem aquela opção de privacidade que as pessoas podem escolher também aqui eu deixo sempre usuários conectados e vamos salvar esse arquivo e aí ele vai fazer o upload do arquivo para o nosso site pode fazer o upload do arquivo para o nosso site rapidamente ele vai é deixar essa opção esse arquivo agora para que as outras pessoas possam baixar então é bem fácil de fazer essa opção de enviar arquivos do doji como vocês estão vendo é uma opção bem simples e muito útil caso vocês estejam amigos ou tenham amigos longe estejam fazendo trabalhos em faculdade para que as outras pessoas baixem esses trabalhos coisas do tipo como vocês estão vendo aqui meus arquivos não tinha nada agora já tem um cartaz que eu acabei de enviar vocês estão vendo e aí outras pessoas podem baixar em relação a todos os arquivos da rede social vocês também podem fazer pesquisas específicas sobre arquivos por exemplo eu posso pesquisar todos como já está aqui a opção todos os arquivos da rede ou ele eu estou achando podemos pesquisar a opção geral e aí ele vai achar apenas os arquivos que estão aqui gravados vocês estão vendo tem imagens e imagens ele vai procurar apenas por imagens dos seus amigos que eles deixaram para baixar bem então são é tanto vocês podem fazer tanto pesquisas específicas vocês estão vendo aqui as imagens está vendo como pesquisas em geral no próprio doji então é bem legal essa opção gente galera é a opção arquivo é uma opção bastante legal pra vocês que utilizam muito essa opção de baixar coisas e enviar para os seus amigos ou arquivos trabalhos é arquivos que outras pessoas que vocês gostem ou queiram que as pessoas baixem e aí nós temos as opções de privacidade como vocês viram aqui eu emitei o cartaz o arquivo do cartaz está vocês estão vendo que já está aqui vocês viram o meu arquivo já está aqui se eu quiser baixar é só clicar aqui e apertar apertar aquela opção baixar tem a opção aqui como informei antes é do número de arquivos que queiram que sejam exibidos a como a forma que eles sejam exibidos temos também aqui o é quem você quer que veja esses arquivos é realmente uma ótima opção esse é só se essa ferramenta arquivos muito bom para quem trabalha realmente é emitindo algum tipo de documento ou queira é botar para baixar algum tipo de programa seu próprio alguma coisa do tipo entendeu galera então é muito fácil de utilizar algum arquivo que amigos não estejam achando que pode um papar aqui para o doji e aí ele pode baixar aqui no próprio doji bem fácil muito bom muito bom galera esse arquivo aí é a próxima vídeo aula aí nós vamos ensinar a próxima ferramenta que comunidade outra ferramenta bem fácil muito útil mesmo tudo bem e aí fica por aí galera até a próxima vídeo